E aí 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 Mec é Mec é Aqui fala o predador de notícias Atenção Eu o predador de notícias Sabe o que você vai fazer? Se inscreva agora no canal Ativa as notificações E deixa muito like Ok? Se inscreva agora E aí Já se inscreveu? Então let's go Mano, eu vim falar pra vocês como Hoje, né Foi lançado o primeiro álbum da TRX Com título A Primeira União Mano, eles abarrotaram o Parque da Independência Eles lotaram o Parque da Independência Nossa, mano Isso é louco Então tem até aquele A gente fez aqueles melhores momentos, né De os cantores famosos Tipo a Eva O Odivuino O Preto Show O Preto Show Até dizem que foi vaiado Foi apulpado Pelos fãs da TRX, né Por eles serem amigos do Dos Mobbers E nesse mesmo dia Hoje Está acontecendo o show dos Mobbers Também, né Mano, esses TRX São loucos, velho Sério mesmo São loucos Então, bora ver os melhores momentos Desse vídeo E se inscrevam no canal Ativem as notificações E tu mudito E tu muele E tu muele Porque isso também é notícia Atenção Isso também é notícia Bora ver melhores momentos da venda Do álbum TRX Melhor união Da TRX Aqui na Praça da Independência Hoje Está cheio Mas há tempo Para todos Tirarem suas fotos Ok Então, estou aqui todos O grupo todo está aqui Com calma, com calma É vida É vida É vida É vida É vida É vida Pronto Com todos Aparecer já Agora tem que puxar Assim do carro Calma, calma Calma Puxa assim do carro Pode ser A água É É vida Vamos lá! 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 Vamos lá!